Conta para a gente, Andrade. Bento já comunicou à diretoria do Atlético Paranaense, especialmente ao diretor de futebol Alexandre Matos, que tem o desejo e que quer sair agora do futebol brasileiro, dar o pulo para o futebol europeu. O Benfica é o maior interessado e nessa semana apresentou uma proposta de 6 milhões em giros que foi prontamente recusada, até porque o Atlético Paranaense é um clube muito bem organizado e estruturado do ponto de vista financeiro e já tinha avisado, inclusive, que por menos de 10 milhões de euros o Bento não seria vendido. Ainda assim, os portugueses apresentaram a proposta de 6, o que é natural. Você começa por baixo para depois ir subindo um pouquinho e o mesmo serve para o Atlético, pede um número alto e quem sabe desça um pouco, mas 10 milhões de euros é o valor que o Atlético pede e mais. O Atlético, que nós já falamos aqui, tem o interesse de segurar um percentual dos direitos econômicos do Bento, mais ou menos ali 10 ou 15%, seria 10 milhões de euros de venda mais a manutenção de 10, 15% ou de mais-valia ou de direitos econômicos. As negociações continuam, o Bento é o alvo prioritário do Benfica para a próxima temporada. O treinador alemão Roger Schmidt não conhecia tão bem o goleiro, mas já era muito bem avaliado pelos scouts do Benfica, que entregaram o nome do Bento para o Roger Schmidt, campeão nacional com o Benfica na temporada passada. Roger Schmidt ficou apaixonado pelo goleiro, chancelou a contratação e o Benfica tem tentado. E a favor do Benfica, claro que a distância nos valores pedidos e apresentados, mas o Benfica conta com o desejo do jogador. O jogador, repito, quer deixar o Atlético Paranaense e quer reforçar o Benfica na próxima temporada. Bento, bom goleiro do Atlético Paranaense. Informação também importante do Bruno Andrade sobre a situação do futuro dele. goleiro, mais um dessa escola do Furacão, que já teve o Santos, o Everton, um no Palmeiras, o outro no Flamengo, agora o Bento. Dos grandes goleiros, de grande futuro do nosso futebol, a ver como vai ficar essa situação com o Benfica. E essa janela de transferências, a tal da janela, está aquecida demais e já vai certamente embaralhar e mudar o panorama do Campeonato Brasileiro para o segundo semestre. E aí E aí